Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui hoje. Pra você que não me conhece, sou o Kaique Quintela e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Galera, o segundo episódio do Rumo à Estrelada aí com o Kaique Quintela no Atlético Goianiense. A gente, será que é o novo Walter ali do Campeonato Brasileiro? Não sei, só sei que eu também gosto de comer bolacha e também gosto de tomar refrigerante. Rapaziada, no primeiro episódio a gente conseguiu passar pelo Cuiabá na Copa do Brasil e hoje a gente vai enfrentar o Cruzeirão, o Cruzeirão cabuloso contra o Cruzeiro. Vamos ver aí se a gente vai jogar. Estamos no time titular, conseguimos pegar mais um jogo aí de confiança pelo técnico pra ver se a gente começa bem nessa história que a gente está prestes a construir, que é no Atlético Goianiense. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo dessa nova temporada, beleza? Olha aí o Quintela com o número 18, com o Mineirão. O torcedor do Cruzeiro tá pesadona. Lotou o estádio, hein? Lotou o estádio do torcedor do Cruzeiro. Será que a gente vai fazer o nosso primeiro gol aqui agora? Contra o Cruzeiro? O time do Cruzeiro já é bem mais rápido que o do Cuiabá, com certeza, né? O parafísico dos caras é bem melhor. Sem contar que a zaga do Cruzeiro deve ser cabulosa, né? Olha aí, olha aí. Conseguimos recuperar. Calma. Boa. Não pedi a bola, o cara quis tocar. Ninguém pediu a bola, cara. Não vamos forçar esse espaço alto, né, velho? Bolão, bolão. Vamos embora. Meu carinho é baixo, velho. Não vou ganhar de cabeça nem a pau, velho. Boa, molecão. Ô, professor. Bolão, bolão. Nossa, velho. Boa. Vamos atrapalhar, vamos atrapalhar. Caraca, mano. O cara deu no meio ali, velho. É difícil driblar aqui o zagueiro no pés, hein, mano? Sai, Zica. Vamos, Quintela. Vamos, Quintela. Vamos desistir, não, time. Vamos desistir, não, velho. Não. Sem esses lançamentos que não vai dar certo, velho. Eu comecei a passar raiva já, velho. 1x0, 1x0. Vai ser difícil virar esse placar, hein. Vou te falar. Já pensou o nosso golzinho vem agora aqui, ó? Contra o cruzeiro? Ah, mano, não vai vir, mano. Com esses lançamentos aí, velho. Pelo amor de Deus, mano. Vamos, Quintela. Vamos, Quintela. Vamos, Quintela. Boa bola. Tem que pedir. Ah, galera. Não vamos perder essas bolas, velho. Opa, eu vou ficar parado aqui na banheira, velho. Não tem como ficar correndo, mano. Sem chance aí. O Zinha tomou uma bola nas costas aí pro Fred, mano. Boa. Boa. Vem alguém comigo, vem alguém comigo. Calma. Calma, cara. Não devolvi agora pra mim, velho. Meu Deus, mano. Que dificuldade ela aí. Quase que foi gol do cruzeiro, velho. Nossa, quebrei o maluco, velho. Errei o passo. Podia tá recuperar. Quebrei o maluco aí, ó. 2x0 pro cruzeiro, velho. O Atlético do ANS aí foi substituído. Cara, que difícil, hein, mano, jogar. 2x0, galera. Não jogamos bem essa partida. Não jogamos bem essa partida, velho. 2x0 pro cruzeiro. Pra reverter esse placar vai ser difícil, hein. Vou falar pra vocês. Vai ser difícil. Vamos lutar aí. Vamos ver se a gente vai conseguir, pelo menos, passar dessa fase, cara. Olha, a próxima fase a gente vai pegar entre Ponte Preta ou Fortaleza. Não sei, né. Vamos ver aí. Próxima partida. Vamos pra próxima partida. Olha aí, de novo aí em Goiás. Hoje tem mais torcida aí pra tentar empurrar, pra ajudar a gente. Vamos lá, mano. Atacante que não faz gol morre de fome. Ah, mano, mas uns passos desses não dá, velho. Vamos pra cima sozinho. Nossa, mas não dá, velho. Olha o que o zagueiro faz. Olha só, mano. Já virei batendo. Sem nem ver pra onde eu tava chutando. Já ia virar batendo, velho. Mas tinha o Dedé pra atrapalhar, velho. Boa bola. Vambora. Vambora. Livrou de dois. Não dá, mano. Não dá pra ir sozinho, não, velho. Esse cara é muito forte, mano. As zagueiras. Oi. Quase roubei, mano. Olha, agora que eu vou dominar a bola, velho. Fim de papo, primeiro tempo. Zero a zero, galera. Outro amarelo, velho. Quebrei o maluco, mano. Até que não me substituí. Certeza, falei? Já era. Eliminado da Copa do Brasil, mano. Cara, vai ser difícil se destacar no Atlético Goianiense. Eu vou te falar, viu, mano. Tanto porque a gente é gordinho, quanto o estilo de jogo deles. E a gente vai tomar fungo todo jogo, velho. Eu vou ter que me destacar sempre diante o negativo, mano. Vai ser difícil, cara. É o time que tá bem judiado. E é o time do Atlético Goianiense nesse PES, velho. Fim de papo. Fomos eliminados. Da Copa do Brasil, velho. A gente não pode se desanimar, né? Acabamos sendo eliminados da Copa do Brasil, galera. Mas tem um brasileirão inteiro aí pra gente tentar mostrar trabalho. Olha aí, ó. O Kaique chorando ali e saindo de campo. Primeira Copa do Brasil sendo eliminado. Foi difícil. Foi difícil. Mas espero que você tenha gostado desse vídeo. Por mais que a gente tenha sido eliminado e não tenha feito meu primeiro gol ainda como jogador profissional. Mas não se esquece de se inscrever no canal. De ativar o sininho de notificação pra dar aquela força nessa série. Tá ligado? Tamo junto. Um forte abraço. Um cheiro à massa. É nóis. Falou. E fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.